E aí, fala galera que fala sobre o Vini E hoje galera, eu tô trazendo aqui mais um vídeo De... 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 Abelha, novo jogo Eu abaixei esse jogo, já comecei, já Já desbloqueei todas as abelhas Agora eu tô não adorando minha abelha E é muito legal Senhoras e senhores E... Isso daí É um jogo da abelha, vocês sabem, né? Foi criado com o Grey Panda Pra quem não sabe, é que... Ele ganha dinheiro Esse jogo é muito legal, o que você tem que fazer? As abelhas vão te dar... Dinheiro, sabe? E mel também E aí, deu dinheiro Eu tenho um dono na minha abelha Todo wait, pessoal Não, não sei falar Olha Eu desculpa porque eu fiz todos os episódios de... Colore, é muito colore Depois eu fiz isso porque eu estava... Eu não sei porque eu fiz isso Olha O final vai ser o... Estágio... 13 Antes era no estágio 11 Agora está no estágio 13 Não sei Eu acho que é novas abelhas Sabe... Você sabe como funciona esse jogo É do Grey Panda Olha Eu enfiei o vídeo do... Palujatuba E faz tempo que eu não gravo vídeos de... Jogos Eu estava já gravando de colore Desculpa, galera É porque... Não sei porque eu fiz isso Mas desculpa Estou começando a gravar as coisas Olha Aqui são... Para você assistir os vídeos Porque eu não vou assistir nenhum vídeo Dá para apertar as abelhas e ficam rápidos Estas aqui, que eu tenho Estão no máximo No máximo E eu não estou usando mais o do recorte Porque ele me traiu Do que vai funcionar Desculpa, galera Eu não sei o que está acontecendo Olha Deixa eu ver o que dá para fazer Tenho 24 No máximo O de férias são São 30 E despedição 250 Mais E um Da Da Engenheiro É 17 quilos Além de gostar de idosos Ter paciência Simpatia A Sueli também tem cursos Para se especializar Aprendeu a medir a pressão Ah, vamos assistir o vídeo Daí dá certo E uma série de outros cuidados E vamos dar uma cortadinha Pronto, galera Já assisti o vídeo Era da nave Se você vira, né O que é que tem que dar uma cortadinha? Ah, vamos assistir mais um Só que dando aquela cortadinha Pronto, já assisti E o que é isto É a escada B E ao menos 80 pessoas morreram neste Que é considerado o incêndio mais mortal Da história da Califórnia E as autoridades da Guatemala Na América Central Emitiram um alerta vermelho Ai, ué Ai, desculpa Oi, tchau Abelhas Todas as abelhas O que é? Trago? Desculpa, galera Eu parei de falar Porque Não Agudei a abelha Agudei a abelha Foi isso Como tipo Todos Todas Ela 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 dá para Muito dinheiro Também tem um emoji Creft Para quem não conhece Que foi também criando Funguera em pana As abelhas As abelhas estão demorando Agora Tem que ir com abelha É a escala B Essa daqui é a A escala B Essa daqui é a escala B O A abelha A 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 Abelha 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 O que é O que é O que é Cessa Tô vendo que tem os acertos da fortaleza Hum Já pensou a pele do seu rosto iluminada como um dia de verão? Então você pode contar com o Cicato Q Serum Clareador Um serum com o poder da vitamina C e a ação antioxidante clareadora Ilumine seu rosto com o Cicato Q Serum Clareador Pra brilhar todo dia eu só preciso de uma luta Novo no serve, óleo extraordinário Com óleo de flores preciosas, transforma o cabelo no primeiro uso Nutrição intensa com seis vezes mais brilho Eu serve o óleo extraordinário de L'Oreal, Paris Mês da Black Friday, na festa de casar Porta, travesseiros diversos, por apenas R$4,99 É preço de Black Friday, só R$4,99 Capa de agotada, só R$6,99 Capa de agotada, só R$6,99 Ai Tem nada? Capa de agotada, a distribuidora de combustíveis para quem faz escolhas inteligentes a cada momento Da produção eficiente a um transporte seguro, levamos até você E acabou as abelhas, agora a gente vai dar esta Esta abelha Vou gostar Xô, olha Não sabe o que acontece? O combustível preciso Que toda a gente precisa Eu vou ensinar como a jogar para vocês Apertem nas abelhas Que elas vão mais rápido E use os dedos E... 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 Risca... Negócio Caralho Com aquela puta Pronto, agora vamos ir para o level Sempre depois do treino Eu aplico o Goico Sport para reduzir a sensação de peso e cansaço das pernas Eu sou ciclista Eu recomendo o novo Goico Sport Eu sinto imediatamente uma sensação de alívio e frescor Com as pernas relaxadas, eu vou mais longe Goico Sport Eita E daí galera Vai Vai Tá bom, galera Mas é isso Então, tchau Até a próxima Fui